é gente chegamos aqui no rancho faz um tempinho já né botamos esse fogo aqui para funcionar acabei de dar uma improvisada na churrasqueira aqui ó ficou aqui do lado tá bom né ficou jóia aqui a areia e o cimento que eu trouxe é para assentar esses tijolos aí ver se vai dar de assentar agora nessa piscaria ou vai ser em outra né outra coisa que eu queria era mexer nesse fogão que ele ficou fora de esquadro aqui tanto mexe e remexe acabou ficando fora de esquadro mas isso é o de menos oportunidade futura a gente chega para acertar alguma coisinha enquanto isso como que tá aí na cozinha fica no preta sol e carvão e nada de sua irmão em cadeira e lascou a nossa vida hoje esses peixes não quer saber de nós é louco ainda bem que eu garante uns dois peixinhos para comer frita noite é que se não ia ter que ser aquelas abóbora e aquelas mãos nada fala isso não brincadeira a gente tem bastante coisa no freezer é isso aí acho que a gente gosta de um peixinho mesmo o que ele quer que a gente vai sair como eu sempre digo a gente tem que ser grato com que o rio Miranda nos dá ontem veio o pessoal aí ficou o dia inteiro irmão do baianinho e mais dois amigos não levaram nenhum peixe a gente foi um pouquinho lá ficou lá uma parte da manhã pedaço só da manhã aí catuando esses peixinhos olha põe de pertinho aqui para você ver filme os peixes aqui quer dizer pouco ou muito o rio Miranda sempre dá um peixinho para gente né então tá bom a gente tá mais aqui no ranchinho dando organizada naquele fogão as coisinhas na parte da tarde aí curtindo essa natureza que a Vanildo tá sempre encantado né com isso são muito bom fogãozão além aceso dá um estar muito gostoso né quando o fogão tá aceso então ótimo resolvi aproveitar esse fogo agora à noite né e fritar uma carninha de porco aqui no fogão a lenha vai e tá só cozinhando aqui logo ela começa a fritura hein isso aí aí coisa linda ó e e o peixinho tá aqui ó o peixinho tá aqui no friso para gente fazer frito depois a carne de porco não deixa frita né então tá no jeito aqui tá no jeito fazer o fritinho e sai boa noite boa noite boa noite porque aqui já de noite mas bom dia se for de dia e boa tarde se for de tarde é a gente preparar aquele peixinho né já que nós pegamos então vamos fazer o peixinho bom o meu temperinho sabor amigo tempero completo todo mundo adora muita gente conhece eu fecho o peixe tá vendo ó ó tem que fechar o peixe fecha o peixe passa por fora do peixe como se fosse um peixe sem retalho tá ó eu tenho a mão grande eu consigo né não é todo mundo que consegue não Corta ó fecha o peixe fechá o peixe tá閃花 é o peixe fechato tá general a poquinha desse molho de vinagre de alho que eu gosto, tá, vinagre de alho, um pouquinho de colorau, e um pouquinho porque esse colorau aqui é puro, de espadilha, então o cara de espadilha mandou, opa, vai devagar aí, devagar aí, devagar aí, tá, então tá aqui ó, um pouquinho do colorau, né, nossa, tá um cheiro de carne de porco aqui, gente, fritando ali no fogão a lenha, aquela carninha de porco, agora o limão, o limão, 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 mas o segredo principal, gente, eu sempre falo, o segredo principal é o frescor do peixe, o peixe tá um fresco, tem pra ninguém, vamos ver, uma lingona no peixe mesmo, nossa, tá uma delícia, quando você tempera, que você fala, aquele triscadinho de língua, fala, tá bom, pode ter certeza que vai ficar bom, ó, fecha o peixe, passa o tempero, que na hora que você passar o limão, o vinagre, esse tempero que você passou aqui, ó, vai entrar pra dentro, tá, vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá, ó, aí o vinagre de alho, um pouquinho, né, antes eu usava o molho de alho, agora eu tô usando o vinagre de alho, que é muito bom também, eu gosto do colorau bem pouquinho, colorau puro, aqui tem um colorau que é puro milho moído, né, então aquilo ali só serve pra queimar o óleo na hora da fritar, então tá, floralzinho, né, o limãozinho, limão rosa, um pouquinho, vamos pegar o terceiro peixe, mesma coisa, né, fecha o peixe, ó, porque se você passar com um aberto, ele vai entrar aqui dentro, vai salgar algumas partes, né, ó, fechadinho, tá, passar por dentro lá um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, limãozinho, esse dia o senhor me perguntou, por que você não frita peixe sem trigo? Eu, particularmente, eu não gosto, eu gosto do peixe crocante por fora e a carne macinha por dentro, cozidinha, né, eu gosto assim, o molho de alho que eu não coloquei, a ordem dos tratores não altera o viaduto, viu gente, não sei se vocês já aprenderam isso na aula de matemática, mas é isso aí, tá, o alho não é preciso pôr não, alho picadinho, já tem molho de alho, já tem tudo, o peixe é fresco, então, o peixe, eu não, gente, o peixe, ó, aí, aí, então eu tava cansado agora há pouco, né, aí depois tomei um banho, fiz a barba, a gente fica até mais animado pra fazer as coisas, mais animadinho, então tá aqui, ó, temperadinho, molho de alho, sabor a mi, colorau, ah, eu tava esquecendo de um detalhe, gente, um detalhezinho, a pimenta, essa pimenta, nossa propaganda era de graça, essa que eu tô usando aqui é a tampa vermelha, ela é mais forte, tá, mas eu prefiro aquela onda tampinha verde, pessoal da pimenta menos aí do Goiânia, patrocina a Miguel Alves aí, porque o que eu já fiz de propaganda dessa pimenta, gente do céu, muita propaganda difícil, mas muita gente já consumiu dela, já adquiriu, por conta que, não só da divulgação do Miguel Alves, por conta de ser um produto muito bom, então eu recomendo, tá bom, gente, pimenta Mendes, tem tampinha vermelha, tampinha verde, tem a, tem umas que é, tem uma delas que é defumada, né, então tá aqui, ó, dá uma olhada, ó, ó, aqui eu vou passar no trigo, ó, amor, é que vai tá ardido, né, pra você, né, matriz que língua, tá bom, tá bom, por aqui a gente sabe, né, agora eu vou passar no trigo, eu gosto de passar misturado meio com fubá, mas dessa vez eu vou passar no trigo puro, tá bom, gente, gentil, gentil, eu vou atrás do trigo e volto daqui a pouco. Bom, gente, já preparei aqui o trigo, tá aqui o peixe, eu vou diminuir esse fogo, porque ele tá muito violento, então, esse, esse fogo é violento, só pode ir, essa panela todo mundo já conhece, esse aqui, meu amigo de Guapiaçu, meu amigo Valdinei, sempre eu lembro dele, uma das tantas pessoas, né, que me presentearam, infelizmente a gente não consegue lembrar o nome de todo mundo, né, mas ele vai ficar muito feliz de eu lembrar dele mais uma vez, entendeu, então, ó, tô passando aqui no trigo, aí esse trigo que eu, que eu passo o peixe aqui, gente, né, eu uso ele pra, misturado no farelo de arroz, pra dar liga, pra poder fazer a massa louca, esses peixes, tudo aqui eu peguei hoje na massa louca, na massa louca e fígado, né, fígado desidratado, o fígado eu deixo ele dentro do farelo de arroz, os bifes de fígado, né, e quanto mais tempo ele fica lá, mais ele vai desidratando, azedando, parece que a curimba mais gosta dele, entendeu, aí, ó, piauta bem passadinho no trigo, tirar o excesso, tem gente que mergulha isso aqui na água gelada, ó, então, quando você bate ele assim, o próprio umidade do peixe já absorve o trigo, grande parte do trigo, né, então não é muito necessário, mas, olha, tá aí, é essa, essa sobra, de trigo, deixa eu virar pra cá um pouquinho, vir pra cá um pouquinho, porque, é essa sobra de trigo que às vezes sai de peixe, né, não ficar do jeito que deveria. E com a fome que eu tô? Rapaz, e o porquinho aí, ambe, mostra aí quem tá. Tirei do fogo ali pra... Isso aí, muito bom. Eu gosto de dar uma movimentada no peixe, assim, gente, só, não é virar, não, que não tá na hora ainda, né, gosto de dar essa movimentada nele, assim, só pra... Tá melhor de bom. Eu acho que tá bom de virar. Vamos lá. Não aguento mais olhando, não aguento mais olhando, não aguento mais olhando a beijinha tão mais beijão, Ela foi embora, partiu pra longe o que fez fazer Ela foi chorando, sentindo pena e me deixando Qualquer dia desce, pico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro com Deus que eu vou morar Ah, vida, não acaba não É, gente, alegria pelas metades Mas vamos lá, vamos tocando em frente Vamos tocando em frente Ai, amor, olha que cabulho Virou? Aham Eu? Homem Bata o véio e come O que a mãe falava pra mim Eu tava aí atacando O arrozinho já tá um jeito, vamos ver com o arrozinho seu lá Tá, enche Show de gole Vamos ver Começou nós dois, as panelas tá pequenininhas Do jeito, vai Olha uma porra que nós ganhamos do Baianinha e da Daiane É, umas couves lá do Baianinha trouxe umas couves também Isso aí Vamos do bom, 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 bom É, gente, eu acho que nem tá bom, hein Pera aí Ah Tá bom, 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 bom Ó Tem que pegar Pega ele virado pra baixo Que aí ele escorre o óleo A bota aqui Enquanto ele tá aqui, ó A gente tá tirando o outro Bom, deixa eu apagar esse fogo aqui Não precisa mais de fogo aqui, não Tá, né Tá tirando esse outro aqui, ó A banha tá pingando aqui dentro, ó Tá Então é isso aqui, ó Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza, que beleza Vai, pode ver Olha como que ficou o óleo Amarelinho e murilinho Como diz o padre mineiro, né Não queimou Não queimou o óleo Não precisou colocar, né Não que tem alguma coisa contra, né A gente coloca na água pra fritar Porque é um truque muito bom Com certeza Ele não solta no óleo, né A água Então é muito bom Já me deram essa dica várias vezes E resumindo o trem Né Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí, gente, ó Eu acho que dá pra ver aqui, né Olha só Isso aí Você sabia que isso aqui já tá tudo pegado? Tá Então não precisa mais que isso O peixinho de hoje foi uma verdadeira benção Eu vou guardar aqui Tá quente Sinado Guardar esse tempero Colocar tudo no cantinho Isso não As pessoas brigam comigo Eu vou limpar Tá tudo melecadinho É É Bom A diferença de homem pra mulher É isso, né Amor, como quebrou o rabinho É que o gostinho de um peixinho fresco Mas que ela não Foi muito tempo que ela não come um peixe Mas muito tempo mesmo Aqui Da beira do rio, hein Nossa, hein Eita Muito bom Fala a verdade Bom Nem lá em casa Nem faço um peixe desse jeito, né Não Não faz, né Já vai do freezer Quando você leva pra casa A gente às vezes põe no freezer da fazenda Leva, congela Então Tem muita diferença O peixe fresco é peixe fresco Nossa Aquela couve que tá lá, por exemplo Se você quiser comer ela, tem que comer ela antes Porque se começar a comer peixe com arroz Não quer mais nada Então, gente É isso aí Tá Oferecer pra todos os meus inscritos Agradecer De coração O crescimento do canal Através do WK Ajudou muito A alavancar o canal Os seguidores do WK que estão chegando no meu canal Sejam bem-vindos Espero que gostem Porque a maioria que tá entrando Tá gostando muito do canal Miguel Alves E é um canal simples Que mostra o que acontece Tem pescaria Pescaria Durante a pescaria Não tem pescaria Muita conversa Ah, é muito blá 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 Não sei o que Sempre tem os que reclamam Como a gente não consegue Agradar todo mundo E nunca ninguém vai conseguir Então A única coisa que eu Tento fazer É dar o melhor de mim Pra vocês Tá bom, meus amigos? E é isso aí Vamos almoçar? Ou jantar? É É isso aí Eu não vou passar jantando não Pra não torturar vocês Mais um pouquinho Tá bom? Até mais Até mais Até mais